Na valente terra nordestina Uma bala de mortaia é pior do que vulcão Tirar o solo do lugar, quebrar pedaço de chão Até o laque do treme, eu pegando no punhá Homem fraco, chora e geme, com medo de se acabar Temporada e clavinote, faz do mundo um cimicero É só receber a ordem, o seu carro não tivero Vamos para o chateado, faz o corte de pedia Se valente, se afetar, chumbo no vento, faz o via Eita, chacha do bom da peça Eu nunca vi bom igual a esse Perfeitamente, o negócio é pegar as mulheres a zê Pra fazer o corpo de furar Segura aí, menino fale Vem, 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 se aguenta o meu roxão Veja-se, vê-se, não vem a pé riar Vem, 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 se aguenta o meu roxão Veja-se, vê-se, não vem a pé riar Vem, vem, não vem, se vê, não é esperto É muito certo que vê, não sabe pegar Vem, vem, deixa, se não na camisa Vem, vem, se aguenta o meu roxão Veja-se, vê-se, não vem a pé riar Vem, vem, se aguenta o meu roxão Veja-se, vê-se, não vem a pé riar Tem muita gente que olha, mas não vê nada Se eu tô amarelo, eu vou tentar ver esse lugar Tua cabeça, tem cabelo, mas é ouca Não abre a boca, se não sabe conversar Vem, vem, se aguenta o meu roxão Veja-se, vê-se, não vem a pé riar Vem, vem, se aguenta o meu roxão Veja-se, vê-se, não vem a pé riar Vem, vem, se aguenta o meu roxão Veja-se, vê-se, não vem a pé riar Não veja que veja, primo, na camisa, não passo pela divisa, se não sabe desgatar Vê, vê, se acerta o meu rajão 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 É, então, é de me acerta